Ao lado de Jesus eu quero sempre estar Com Ele para sempre quero caminhar Suas pisadas quero sempre eu seguir Sem nunca me cansar não posso desistir Andando com Jesus eu sou feliz Os males e perigos desfarão Seu nome para mim é precioso Jesus autor da minha salvação O seu amor desejo eu senti Suas pisadas quero contilhar Andando com Jesus estou seguro Ao lado de Jesus eu quero sempre estar Jesus é para mim amigo sem igual Maravilhoso também é o nome seu É conselheiro forte e pai eternal O príncipe da paz que lá do céu desceu Andando com Jesus eu sou feliz Os males e perigos desfarão Seu nome para mim é precioso Jesus autor da minha salvação O seu amor desejo eu senti Suas pisadas quero contilhar Suas pisadas quero contilhar Andando com Jesus estou seguro Ao lado de Jesus eu quero sempre estar Ao lado de Jesus eu quero sempre estar Tchau.